Ligo pra nada Ligo pra nada Mas se você quiser Te pego de lado, te tapo de papo Puxo seu cabelo, te pego de jeito Te deixo sem ar Mas se você quiser Mas se você quiser Te pego de lado, te tapo de papo Puxo seu cabelo, te pego de jeito Te deixo sem ar Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.